Camila Rodrigues está comigo aqui, atenção, ontem choveu em algumas áreas aqui da região metropolitana e em Aparecida de Goiânia a chuva provocou estragos. A Camila Rodrigues vai trazer aqui informação pra gente. Camila, boa tarde. Oi, Luares, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Nós vimos aí a intensidade dessas chuvas, foi muito rápida só porque ela causou vários estragos aqui em Aparecida de Goiânia. Nós estamos em um dos setores que foi mais... onde teve mais prejuízos, tiveram mais prejuízos que é o Jardim Presidente, né? A gente vai falar aqui agora com o Lucas, que é dessa casa aqui, ele mora aqui nessa casa onde foi atingida por um raio. E aí, Luares, a gente vai andando aqui pra mostrar pra vocês, o raio caiu nessa casa aqui do fundo, chegou a atingir a casa, outra casa que fica aqui atrás e pela fiação, né, Lucas, esse raio foi atingido toda a sua casa. Que hora que começou isso? Como é que tudo aconteceu? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde pra todos que estão ouvindo. Aí foi ali por volta das 3h40, 4h, eu estava aqui deitado na rede, né, aí tranquilo até então. Aí começou uma ventania, aí começou a vir uma chuvinha, aí eu falei, essa chuvinha vai molhar minhas coisas. Vai molhar a rede que eu tô aqui e vai molhar a máquina que ficava aqui também. Aí eu fui pedir pra Micaela, que é de 11 anos, falar, Micaela, me ajuda a achar um lençol pra gente cobrir a máquina que senão vai estragar. Aí nisso minha filha, a Valentina, de 5 anos, estava lá na sala. Aí quando a gente veio pra tampar a máquina, aí na hora que a gente conseguiu tampar, a gente ouviu o estrondo que foi na casa do fundo. E nesse estrondo, aí a gente viu vindo destruindo as coisas. Aí quando eu consegui entrar pra correr pela cozinha, eu fui, peguei a Micaela, aí a gente foi, eu peguei no braço da Micaela e a gente saiu correndo. Aí foi quando as coisas começaram a cair, o telhado, aí começou a molhar, chuva forte. Vocês estão vendo aí, inclusive, o Luari só retificando aqui, fazendo uma correção, é Jardim Tiradentes. Eu falei, presidente, Jardim Tiradentes aqui em Aparecida de Goiânia, perdão. Vocês estão vendo a imagem ao vivo do Carlos Martins, mostrando todas essas falhas no telhado da casa toda. Por quê? Esse raio caiu ali na casa da vizinha e ele veio se espalhando na fiação e quebrando todas as várias telhas de todos os cômodos. Vocês estão vendo aí os buracos que ficaram aqui, né? A destruição mesmo causada por esse raio. E aí todas as coisas, inclusive esse guarda-roupa aqui, né, que estava aqui, acabou ficando molhado. E aí, Lucas, é uma das coisas que vocês perderam, né, que não tem mais solução. Não tem mais solução. O guarda-roupa, a geladeira, essas máquinas de lavar, fogão, sofá molhou, o colchão que a gente deitava também molhou, mas eu creio que isso tudo a gente limpa, resolve. Mas, assim, guarda-roupa a gente perdeu, as roupas molhou da gente, das crianças. Aí a gente está precisando mais, assim, a alimentação que a gente tinha comprado, perdeu também. Molhou, né? Molhou. Aí aqui tem poucas coisas, porque a gente ficou com medo de acontecer uma nova chuva, aí a gente tirou algumas coisas, a televisão que estava aqui também molhou na hora. Então, aí, o que deu para salvar, salvei, deu para mim estar aqui, graças a Deus o Tauro estava em casa, na hora do acontecimento. Aí, eu fui e vim para cá, minha filha, que foi o único lugar que dava para mim ficar com ela, para minha irmã. Passaram a noite, inclusive, aqui, né, no cantinho, onde não foi atingido. É, por causa que a gente tem a família da gente e tal, aqui por aqui, mas não dá para ir todo mundo. Aí, nós mandamos um para um canto, outro para outro, e nós adaptou para ficar aqui, para não deixar também a casa sozinha, com as coisinhas da gente. Aí, Luares, isso aí que vocês estão vendo, ó, essas telhas aqui, tudo foi sendo arrastado, levado pelo vento mesmo. Ah, o registro de que foi 50 quilômetros por hora a ventania que atingiu aqui a Aparecida de Goiânia, né? E como eu disse, isso aqui foi um dos setores mais afetados, que é o Jardim Tiradentes. E aí, Lucas, foi, assim, um sufoco, porque duas filhas, crianças dentro de casa, né, você não sabendo o que é que fazia, e foi uma chuva muito rápida, né, de cerca de 15 minutos. Foi um vendaval que passou, na hora que vocês viram, os estragos já estavam feitos. Foi muito rápido. A gente não estava, assim, a gente nunca está esperando pelo pior, né? Só que, assim, foi uma coisa, foi, assim, minutos. Mesma hora que a gente estava pensando em fazer uma coisa, já veio a destruição. Pra vocês terem uma noção, essa ripa aqui, ó, que está aqui, ó, ela veio lá do fundo, por cima da casa. Essa ripa que vocês estão vendo aí nas imagens ao vivo, ela não estava aqui, Lucas? Não estava aqui, ela veio com o vento, com a força do vento, arrebentou a afiação da casa. Essa aqui, ó, super perigosa. Uma ripa dessa aqui com ponta entra dentro da casa da gente. Machuca uma criança. Não está esperando. Não está esperando. Então, foi muito difícil. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. Podia ter acontecido o pior. Mas Deus sabe tudo que Ele faz. Então, tem que agradecer mesmo a Deus. Aqui você mora de aluguel e vocês estão pretendendo sair da casa, né, Lucas? Pra ir pra outra casa. Porque vocês receberam a resposta da dona, da proprietária, de que ela não pode arrumar agora, né? Então, é melhor pra segurança de vocês e pra outra residência. Isso, ela falou que no momento não podia arrumar a casa, porque as coisas estão difíceis pra todo mundo, né, gente? Ela também não esperava por isso, né, acontecer na casa dela. Aí, quem puder nos ajudar com casa aqui pela região, que se alguém sabe que alguém está alugando, que a gente possa alojar, a gente vai pagar. Uns amigos fizeram uns piques pra gente, pra estar ajudando a gente nessa vaquinha desse aluguel. E eu quero agradecer todos que estão ajudando a gente nesse momento tão difícil. Obrigada, viu, Lucas, pela sua participação. Eles estão recebendo algumas cestas dos vizinhos aqui, o Loares. E a gente entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social aqui de Aparecida, que eles enviaram uma nota pra gente informando o seguinte, que eles vão mandar uma equipe aqui pra acompanhar essa família, pra ver o que eles podem fazer pra ajudar essa família, cadastrá-los se eles não tiverem esse cadastro, junto aos programas sociais do governo federal e estadual, e prestar o auxílio necessário que eles precisam neste momento, né? Que a situação é emergencial, é de que eles precisam passar a noite em algum lugar mais seguro. Porque aqui a todo momento que a gente anda na casa, a gente fica com medo da telha cair. Então agora não é seguro que eles fiquem, principalmente ele que tem três filhas, né? Duas delas crianças e pode machucar eles também. E aí, o Loares, volto com você. É triste, né? E daqui pra frente, né? E a previsão de mais temporal aí, né? Esse período quente aí, a tendência é de granizo, muitos raios, né? O Centro-Oeste tem muita incidência de descargas elétricas ou atmosféricas aí, os chamados raios, e isso aumenta ainda mais a preocupação. Obrigado, Camila Rodrigues, aí direto do Jardim Tiradentes, na região da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia.